Gente, olha isso aqui! O tanto de meninos coxinhos! Senhor! Seu objetivo, matar todo mundo! Oi, 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 pendinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui para jogar Lirones, o jogo das bonecas malvadas que eu vi no canal da Julia! E hoje vai ser minha primeira vez jogando esse jogo, então eu tô com muito medo! Mas tô muito ansiosa, então já deixa o seu like e partiu! Ok, tá todo mundo dormindo no chão, faltou cama pra gente, o que que tá acontecendo? Eita, quem tá vindo? É um mini doutor? Pera, eu acho que ele vai escolher alguém, né? Eita, tomara que não seja eu! Ele levou a menina! Senhor amado, ok, pelo visto ela vai ser a que vai ter as bonequinhas, ela vai ser uma do mal! E meu Deus, tá! Vamos lá que eu quero ver se eu vou conseguir sobreviver um pouco, pelo menos! Onde é que nós estamos? Seu friend... Seu... Seu friend... Seu amigo estava doente hoje! É... Férias de verão! Tenham diversão! Se divirtam, né? Ok, né? Então a gente tá indo embora da escola, pelo visto, pelo que eu tô entendendo! E nós estamos entrando em algum lugar! Eita! Ok, gente, vamos lá! Cheguei, cheguei, cheguei! E agora o que tem que fazer? Meu Deus, eu sou um pouco perdida aqui! Parece um laboratório, não parece? Alguma coisa nesse estilo? Eu não sei nem como é que eu abri a porta! Pera! Olha, tem uma marreta aqui! Eu vou pegar, hein? Eu vou pegar minha marreta, meu amor! Pera, será que o nosso amigo que tava doente é a pessoa que virou a bonequinha? Tá, que precisa do cartão verde! O menino pegou um cartão vermelho! Beleza! Pera, vamos ver... O que que temos aqui? O que que tem aqui? Aqui a gente precisa disso aqui! Beleza! Ai, meu Deus, acho que alguém já foi pego, hein? Alguém já foi pego! Será que essa marreta eu consigo dar na cabeça da pessoa? Puta tanta marretada! Pra onde eu vou? Não sei nem pra onde eu vou! Aqui tem alguma coisa? Não! Nossa, gente, não! Eita, elas estão ali! Elas estão ali, elas estão ali! Não, 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 não! Saiam daqui, bonequinha! Saiam daqui! Gente! Eu não sei pra onde eu vou! Ah, será que eu consigo quebrar isso aqui? Aê, boa! Boa, gente! Boa! Conseguimos! Eu peguei um cartão vermelho! Mas, pera, o menino já não tava com o cartão vermelho? Ok, né? Vamos lá! Eita, que isso, moço? Tá... Ah, pera ali! 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 Ai! Vai, vai, vai! Abre! Abre e sai correndo! Pera! É a boné... Ai, eu não sei! Pera! Ah, o cartão verde! O cartão verde! Beleza! O cartão verde... Onde é que eu tinha visto o cartão verde? Ai, meu Deus, eu já esqueci! Eu sou tão esquecida, gente! Meu Deus! Pera! Será que era aqui? Não, aqui precisa de um treco roxo! Aqui abre? Aqui não abre? Não! Aqui não abre! Beleza! Meu Deus! Que susto a menina ali com um pedaço de madeira! Eita, pera! Gente, eu tenho medo dessas bonequinhas, porque eu não sei qual que é a oficial! Juro! Tá, beleza! Eu juro que eu vi em algum lugar... Era por aqui que era o cartão verde, não era? Ah, aqui! Aqui, aqui! Aqui! Boa, boa, boa! Vai, abre, abre, abre! Ok! Temos um cartão azul! Eita, que susto! Temos um cartão azul... Onde é que será que ele vai? Pera! Aqui... O que será que precisa aqui? Não dá pra abrir, não! Meu Deus, que medo! Aqui, precisa de alguma coisa aqui? Não sei... Tá... Ah, esse treco aqui a gente precisava lá embaixo, não era? É! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vai, abre, Natasha! Abre! Por que que não abre? Foi! Agora eu saio correndo! Eu não sei como é que ela não me pegou ainda! E elas estão ouvindo que coisa mais horrorosa, gente! Que horror, que horror, que horror! Pera! Ah, esse treco amarelo aqui a gente precisa também! Boa! Tem uma vindo atrás de mim! Sai daqui, sai daqui! Sai, fecha, fecha! Fecha aqui, coloca, coloca! Beleza! Sai daqui, bonequinha! Ai! Ai, ai, ai! Tá, a gente precisa achar o treco dali ainda! E... Meu Deus! Ok, eu quero descer de volta lá embaixo! Pra ver o que que tem naquela sala direito! Que eu não consegui entrar ainda! Mas ok, tem uma menininha aqui! Ah, aqui precisa de uma chave! Ah, não acredito que aqui precisava! Também, gente! Agora, onde é que ficou? Eu deixei lá em cima! Ai, meu Deus do céu! Ela não me mata, né? Ah, tá! Ok, ok, ok! Eu tenho que descer lá embaixo de novo! Bom, o cartão azul tá ali! Caso eu precise, eu sei onde é que ele tá, né? Vamos lá! Eita, bonequinha! Tá! Tô chegando! Eita! Tem uma ali! Eu não sei se isso aqui mata! Ela tem um... Um negócio de furar! Credo! Tá! Ah, aqui o azul! Ai, que quarto feio! Tá, vamos lá voltar a pegar o cartão azul! Que tá aqui, por aqui... Ai! Gente, já tô me achando aqui mais de boa no mapa! Não tô me perdendo tanto! Mas vamos lá! Eu não tenho certeza se eu vou conseguir sobreviver! Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar dar o meu máximo aqui pra gente ganhar! Vamos lá! Agora tem um caminho mais fácil aqui pra chegar aqui embaixo! Beleza! Abrir! O que que temos aqui pra gente utilizar? Tem uma máquina aqui? Pera, o que que precisa aqui? Uma senha? Eu não vi uma senha ainda não, gente! Hum... Será que vai estar em algum computador? Provavelmente! Tá, e aqui o que que temos aqui? Hum... Tem alguma coisa que dá pra pegar aqui? Não! Que legal! Ah, aqui ó! Beleza! O treco lá de cima! Gente, aqui é aquelas lugares pra você revelar foto, não é? Aqui! Será que botando aqui a gente consegue a senha? Pera! Ah, eu tenho que clicar! Eu esqueço disso! Pera, vamos ver! Senha! 4, 1, 41, 35! 41, 35! Boa, boa! 41, 35! Aqui, 41, 30 e 5! Aê! Boa, boa! Eu liguei a máquina, gente! Eu liguei a máquina! Tem alguma coisa acontecendo aqui! Eita! O que que é isso? Ah, é um teletransporte? Acho que é, hein? Vou pegar esse litro de gasolina que eu lembro que eu tinha que usar em algum lugar! Eu só não me lembro onde! O problema é onde! O que eu precisava, mas eu acho que era aqui em cima, se eu não me engano! Será que era aqui, gente? Pera! Esse aqui? Não, não dá! Ai, meu Deus! Onde é que eu vi? Aqui! Aqui! Bem aqui! Pronto! Bom, será que tem esse cano? Provavelmente é pra abastecer isso! Aqui! Será que a gente vai conseguir escapar? Escapei! Gente, eu não acredito! Ai, meu Deus! Eu vou sair de helicóptero! Aê, gente! Consegui fugir desse lugar, dessa boneca! E eu sobrevivi! Meu Deus, não acredito! Não acredito! Vamos lá, mais uma partida, gente! Que eu quero jogar mais! Meu Deus, vamos lá! Estamos aqui novamente! Pera! Só tem eu e um menino! Cadê as outras pessoas? Eita! Ele chegou! Quem que ele vai escolher? Meu Deus, que não seja eu! Meu Deus! Eu... Eu fui arrastada! Meu Deus, gente! E agora? Eu vou virar uma boneca do mal! Vão vir as mini Natachinhas! Ou podemos dizer mini Natachetes! Ou Tanachetes! Vou esquipar aqui! Meu Deus, gente! Como é que será que deve ser ser uma bonequinha do mal? Eu não sei! Mas vamos descobrir agora! Gente! Olha isso aqui! O tanto de menino Natachinhas! Senhor! Senhor! Seu objetivo matar todo mundo! Olha isso! Eu tenho até um óculos aqui! Que psicopata! Nossa! Fecharam a porta na minha cara! Como ousam! Como ousam! Vem aqui, menininho! Gente! Que horror! O jeito que elas matam é um pouco... Um pouco assustador! Mas... Vai! Aê! Ó! As Natachinhas! As Natachetes aqui! As mini Natachas! Já conseguiram levar um! Vamos lá! Meu Deus! Olha que horror! Tô parecendo, sei lá! O Willy Wonka com esses óculos! Não sei porquê! E eu tenho, gente! Aqui umas armadilhas que eu posso usar pra pegar o povo! Então, partiu! Que as mini Natachas estão indo atrás de vocês! Eu gosto de chamar de mini Tanachetes! Tanachetes ou Natachetes? Não sei! Comentem aí o que vocês preferem! Cadê? Eu sinto cheiro de humanos aqui no meu laboratório! Eu sinto cheiro de humanos! E nós, Natachetes, iremos pegar você, menininha! Eu vi você, menininha! Eu sei que você está na sala 3! Não adianta se esconder! Porque nós vamos te pegar! Uh! Meu Deus! Tadinha! Mas é o nosso dever! Agora as meninas estão Natachetes que temos que fazer isso! Oh! Acabou! O que aconteceu? Gente! Será que eu consegui matar todo mundo? Eu consegui! Eram só duas pessoas! Meu Deus! Então, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal! Me siga lá no Instagram, na Natachete Pando Oficial! Não se esquece de usar o meu código quando for comprar Robux ou Premium! O código é PANDA! Conheça minha loja do canal, que vai ter inscrição! É isso aí! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Ei! Você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo! Lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo! Inclusive, o ET Doido! A minha roupa favorita é o moletom Panda no Gramado! Então vem garantir a sua! Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos ou no link que vai estar aí na inscrição! Então peça aos seus pais e venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo! Tchau, tchau!